Música O projeto Papai Noel dos Correios já está em sua reta final em Pirapora. Centenas de cartinhas escritas por crianças dos bairros Cidade Jardim e São Geraldo foram apadrinhadas e a entrega dos presentes já começou. Esse ano, como nós priorizamos dois bairros mais carentes, que é a região de São Geraldo e basicamente também o Cidade Jardim, nós não tivemos uma grande demanda de cartas, mas as que nós recebemos certamente vamos atender na totalidade. Quantas no total? Nós tivemos em torno de umas 500 a 600 cartas que vêm da escola do bairro Cidade Jardim, mas com certeza serão todas atendidas. A entrega já começou? As crianças já estão recebendo o presente em casa? Já. Nós já iniciamos a entrega, muito embora um pouco tímida, porque nós estamos com o sistema um pouco emperrado, o sistema que tem que ter sido lançado, as cartas para sair a etiqueta, né? Mas nós já iniciamos a entrega e certamente até o 25 nós vamos estar totalizando essa entrega aí. Balanço positivo então dessa campanha? A população participou, Vale? Como sempre, a população do Pirapora sempre nos ajuda nesses eventos. e não foi diferente agora na campanha do painel dos Correios. E estão sempre ajudando, né? A população, várias instituições, né? E é muito interessante.